Olá pessoal, vocês conhecem a frase a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser? Essa é a máxima usada pela China há anos, inclusive agora eles culpam os Estados Unidos de serem responsáveis pela disseminação do flango flito. O regime chinês culpa os Estados Unidos pela disseminação do vírus. Em mais uma tentativa de se desvincular da responsabilidade pelo flango flito ou pandemia do vírus do flango flito, O Partido Comunista Chinês mais uma vez culpa os Estados Unidos por espalhar o vírus por meio das viagens internacionais de seus cidadãos. Na terça-feira o porta-voz das relações exteriores da China publicou um tweet com infográfico no qual culpa os Estados Unidos por envenenar o mundo acompanhado o texto Como Funciona o Hashtag Envenenamento por Pandemia. Nas imagens do tweet você pode ver como tratam os Estados Unidos de forma irresponsável alegando que permite que seus cidadãos viajem pelo mundo infectados com o flango flito. Engraçado que o flango flito surgiu no mundo depois do ano novo chinês quando eles permitem que milhares de chineses viajem pelo mundo. A matéria ainda alerta que deve ser lembrado e destacado que os chineses estão proibidos de usar o Twitter e as únicas pessoas que podem usá-lo são do alto escalão dentro do Estado. E para quem conhece a natureza do Partido Comunista Chinês, essa acusação não deve surpreender, pois ao longo de sua sangrenta história, na qual causou morte de mais de 80 milhões de chineses, eles nunca assumiram sua responsabilidade e sempre esconderam os fatos ou culpou os outros. Essa pandemia de flango flito apenas confirma este comportamento. Desde o início o regime chinês teve o cuidado de ocultar as informações importantes que provavelmente teriam modificado a situação que vivemos. Digam aqui para mim, a China é ou não é um perigo real e precisa ser literalmente exterminado. Não digo a China, nem os chineses, o Partido Comunista Chinês. O que vocês acham?